Fala guerreiros, eu sou o Thiago Curecão Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, é o seguinte A gente vai fazer um desafio A gente vai fazer um desafio Tão ouvindo, ô cambada? Aqui é fundo, véi Lógico que é fundo Galera, a gente vai fazendo um desafio Nós encontramos esse barco Pra quem tá acompanhando, encontramos um barco E o barco tá furado, véi Olha aqui Olha aqui, tava entrando água tudo dentro, mano Olha aí o tanto de água Você acha que ainda vai dar conta, ó? Só que, ué, nós tá aqui, ó O peso da marraquinha que tá entrando mais água Não dele tá, tem bom carágua ali É, tá pesando Então E galera, a nossa Ó, eu acho bom nós andando na beira da margem, assim, do... Tá ligado? Vai lá tirando a água aí, com isso aqui, ó Eu? É, rapaz Vai tirando a água Eu? Tirar água? Você grava com um aí, vai filmando E tirando a água com o outro aí, é, rapaz Ai, meu Deus Olha os caras me dando serviço, véi É, ou você tirou, mas afunda Não pegou, foi nada Vai ser em futuro esse cara Ó, filho, eu sou youtuber, não sou pescador, nem coisa não Sou pescador Ó, vamos andando pela margem aí E galera, qual é o nosso desafio de hoje? Hoje nós vamos dar a volta com o barco furado Com uma ilha assombrada, véi Com uma ilha assombrada, né? Vamos dar a volta com o barco furado Nós... Ô, o que aconteceu? Ó, o cara está remando para um lado, ele rema para o outro lado Aí ele fica assim, ó, o barco Ah, mas eu também não vou remar só não Só vou ajeitar ele, ó Olha, eu não vou ter o dia todo para andar nessa coisa, não Vai lá Opa! Tá ruim? Você está fazendo dois Tá ruim? Vai, vai, vamos ver Desce Calma, não vai cair em cima de mim Ô, velho Eu não sei cair, ele cai, vocês viram Eu vi, hein Eu vi, hein Eu vi Caraca, mas esse cara é doidão Galera, ele está me perdendo algo para caramba Eu não sei o que aconteceu Eu acho que não é assim que faz Nossa, véi, tem uma aranha aqui, mano Tem uma aranha ali Eu não sei o que aconteceu com o dono desse barco Ó Ó É assim que rema, será? De barco? Nunca vi o barco andar de lado? Repara Vai andar em pé, ele, pô Vai andar em pé Pô, será que tem jacaré aqui nesse trem, mano? Mano, esses meninos estão lá no meio ainda, olha E eu estava doida para dar uma volta nisso daí, cara Só que eu estava com medo de estar furado Como não está furado, eu acho, né, que não está furado Ai, você é louco, velho Eu vou dar uma volta mais tarde ou amanhã Ah, sei lá, hein A hora que nós estávamos vindo eu vi uns negocinho, tipo, subindo umas bolinhas, sabe? Hã? Bolinha? É E ó Ou é peixe grande ou é... O Taizão está lá, galera, ó É mesmo, é peixe grande O Taizão lá, ó Vamos que vamos Vai, agiliza aí que eu estou com pressa Vai, tem que dar uma volta aí no... Olha o pato lá O pato que fez nós encontrar esse barco aqui, galera O quê? Tá tudo bem? Passou um negócio gigante aqui, velho Hã? Não, não O quê? Passou um negócio gigante aqui, não sei se é peixe, mas é muito grande para ser peixe, mano Ah, sai fora, filha Mano, grandão assim, ó Já pega... Já viu o rabo passando Já vão... Ah, o quê? Será que é jacaré, viado? Rabo? Não, eu vi, tipo assim, fazendo assim, sabe? Eu acho que era o rabo Ah Estão falando que eles estão vendo jacaré? É, vai saber a caré aqui na... Ah, vai saber, se tiver jacaré, não vai estar lascado, mano Ei, essa porra! Meu Deus! Ei! Ei! Ei, esse bicho, velho Ei! Ei, jacaré! Oh, meu Deus do céu! Pega aí! O jacaré ali, vai aí! Desbrincar o do barco, Jesus amado Cadê o Henrique? Ajuda o Henrique aí, velho Vai, vai, vai Oh, mano, vai te roubar Você viu o jacaré? Desse tamanho, o jacaré são Só, tá brincando Sério? Você foi sério, mano? Meu Deus, os dois caiu lá dentro Ai, meu Deus, eu tô com medo Mascou, mascou? Puta que pariu, jacaré Machucou? Que gigante, jacaré Porque você veio com o lado de cá, velho Você viu também, ô Henrique? Você viu ele? É a hora que eu caí na água, eu senti passando assim, ó Ah, ô, velho, tu para de zoar, mano Você tá fãs sério? Cadê? Você tá fãs sério? Eu tô falando sério, velho Jacaré? É a hora que eu caí na água, vambora Para aí, meu filho Pô, vocês quase me derrubou, velho Ah, me derrubou Caramba, velho Vambora, vambora, velho Você tá fãs sério, mano? Eu não é pai, não, meu Mano do céu, será que tem jacaré aqui? Tem jacaré aí, você fala que tá ali Você não pega nós Eu me assuntei, ué É, eu me assuntei Vambora, velho Não, meu Deus, é um gigante Gigante, gigante Vai, vai, vai embora Pô, mano, vocês me assustou, velho Tá falando sério? Tá zoando não, né, ué Tá falando sério Ô, tá aí Tem jacaré Ele caiu Pô, é pra lá, não é? Não, não É doido É o jacaré do bairro Mais ou menos no tamanho desse remo aqui, ó Sem brincadeira Você tá maluco, rapaz Sério mesmo? Sério, velho Vira pra cá, ali pro lado da Thaís ali, ó Nossa, biado Olha o tamanho da aranha aqui, ó Oi, aqui Vocês viram o jacaré, velho Vai, vai, sai Tem jacaré ali, eu não Velho, eu só vou descendo lá, ó Mano do céu Tira ela daqui, hein Se lasca aí, rapaz Desce logo Tá aí o jacaré do tamanho desse remo aqui, ó Deu pra sentir alguma coisa passando perto mesmo, assim, ó Você chegou aqui mesmo, é? Diver Será, velho? É gigante do tamanho do remo, o jacaré Ah, o pato lá, ó Então, será que não vai comer o pato? Será que não come pato? Não sei, nesse barco Eu não entro mais, não Eu não entro mais Gente, e não vai deixar esse barco aqui? Você não vai querer que a gente faça você no braço também, não, né? Tem como? Tá, sai fora, rapaz Tiago, não vai deixar esse barco aqui, velho? Vixe, marca agora, vai ser nosso Vai ser nosso E se o dono aparecer Deixa aí, se o dono aparecer não é de volta Eu tive uma grande ideia Eu não, ué Vou roubar a ideia dele, não Mas passar uma noite nesse barco Mano, mas tá entrando água, olha lá Eu não vou Não, não, não Eu acho que eu não vou mais, não Depois que eu vi o jacaré não vou mais, não Ah, mas você não pode... Mano, gigante jacaré, viado Você tá brincando Tô falando sério, mano, eu vi Mano, vocês caíam no rio, velho Eu quase morri do coração Na hora que o Nai caiu eu senti o negócio passando na minha perna Nossa, não vou nem de falar Ah, pelo amor de Deus, velho Mas se pega nós E aí? Então Arrancou a perna da gente E aí? É por isso que eu não vou mais Se tem um aí... Mas, ó, deixa eu falar E se for peixe que você viu? Não, mas era muito grande Era muito grande pra ser peixe Era gigante, assim, ó Eu vi o rabo fazendo assim, ó Ah Era jacaré E se for aquelas cobras gigantes? Ah, então Era cobra ou jacaré Que eu vi o rabo assim O rabo foi afinando O rabo de peixe, ele não é assim, né? Aqui perto tem um vizinho Eu vou perguntar pra ele se tem jacaré aí, velho Mano, certeza Se não é jacaré, é sucuri Alguma coisa Ó, chega, dá um bagulho ruim, mano Eu vou sair daqui Só que tá furado Tá entrando muita água Tá Ei, mas pega você Faz aquela ideia lá Faz o spirit box aí de noite Passar a noite aí eu não vou, não Vai sim? Não, tá louco, velho Mano, se não é cadê Dessa coisa aí de novo Nem morre, viado O jacaré é o jeito que o tamanho dele É uma bocada Um braço vai embora Será que é jacaré mesmo? Se for no braço, né? Se for no braço, né? Ah, eu vou investigar isso aí É muito grande Porque o pato tá lá de boa, velho Então, tem pato É, mas só tem um, né? Só tem um pato, né? Tem que ter quantos? É mesmo, é verdade? Ah, não sei Não sei Mas se tinha, morreu tudo Só sobrou ele Nunca viu um pato só ficar aí No mínimo é um pato e a pata, né? Só tem um pato E tchau pra vocês O pato tem duas patas, né? Não, eu vou embora Tá louco? Foi esquisito mesmo, velho Tiago, eu quase morri do coração Não é que esses meninos caiu, velho Olha lá, mano Não é um jacaré ali, não? O que é aquilo? O que é aquilo lá? O que é aquilo, gente? Não é um jacaré não, hein? Será que é um jacaré? Eu acho que não É ele, certeza É ele O Yelatens É um jacaré mesmo Será, gente? É ele É um jacaré Vamos sair daí, ó Sai daí, Henrique Vamos embora, mano É jacaré mesmo Vai Vai, não acredita em mim Agora eu acredito Agora eu acredito Calma, mano É um jacaré mesmo, velho Ele passou na minha perna, viado Ele passou na minha perna Ele passou na minha perna Sai fora Sai fora Mano, você tem jacaré mesmo, velho Tá louco Sumiu? Sumiu, ela entrou pra dentro Você é louco? Você é louco?